Seguinte, imagina que você tá se arrumando pra ir pro trabalho, ou pra faculdade, ou pra escola E aí você se arruma, passa maquiagem, ou faz otopédia, não sei o que você faz com seu cabelo E na hora que você sai de casa, você vai abrir a porta, você vê que na frente da porta da sua casa Tem um celular jogado Você falou Você pega o celular na mão e aí você aperta pra ligar a tela Quando você liga a tela, você vê que é um celular que tem algumas chamadas perdidas Algumas mensagens perdidas Tem uma menina no fundo, mas você não consegue ver direito quem é E em cima tá escrito Bem-vinda, Ana Ok, então esse celular claramente é de uma pessoa chamada Ana Então vamos tentar achar ela pra devolver o celular Mas não é tão simples assim É, nunca é tão simples assim Ok, você desliza pra desbloquear o celular E aparece pra você colocar uma senha Mas você não faz ideia de qual que é a senha dessa pessoa A dica pra senha é o aniversário do Toby Mas quem que é Toby? Você não faz ideia, você não conhece a pessoa da foto Então você chuta qualquer coisa aleatória Colocando 0000, não deu, não era E MEU DEUS! Que que é isso? Que que tá acontecendo? Todos os números das senhas começaram a virar letras E parece que as letras tão dizendo Help me Que é me ajude O horário do celular bugou, tá voando o tempo E todos os números viraram o número 1 Ok, você aperta o número 1 e muda pro número 8 Aperta o número 8 de novo Muda pro 0 E aperta o 0 Muda pro 7 E aí desbloqueia o celular E volta ao normal Pera, o quê? Tá, a senha dela é 1807 Mas por que? Como assim? Como que é isso? Ok, agora a gente tem um monte de aplicativo Com um monte de notificação Vamos tentar achar essa mina pra devolver o celular dela Pelo amor de Deus Então a primeira coisa que a gente vai tentar fazer É tentar ligar pra alguém que conhece ela Mas apertando pra abrir o aplicativo do telefone Meu Deus, mas de novo O quê? Agora só tem um monte de galeria E a data do celular mudou Era 15 de agosto Agora virou 12 de agosto E o tempo continua voando O quê que tá acontecendo? Abre a galeria Só tem um monte de pasta igual Vídeo, 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 vídeo Abrindo uma dessas pastas Só tem o mesmo vídeo Várias e várias vezes Um vídeo de 26 segundos Meu O quê está acontecendo? Vamos abrir esse vídeo E ver o quê que é isso? Eu posso ver se é? Você conseguiu ver Eu só queria ser P encouraged Me Espero Eu não quero te pegar alguém de outra! A- 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 Ou depois que toca esse vídeo, onde ela fala não venham me procurar, o sistema do celular começa a resetar, ele restaura todos os aplicativos que estavam no celular e tudo volta aparentemente ao normal. Então já que a gente vai começar a investigar esse caso, melhor a gente começar a notar algumas coisas. Primeiro de tudo a gente sabe que o celular pertence a menina chamada Ana, que provavelmente é a menina do vídeo. Segundo, ela conhece alguém chamado Tobe, e o aniversário desse cara é dia 18 do sete, já que é a senha que desbloqueou o celular dela. A data do vídeo que a gente assistiu era dia 14 de agosto, hoje é dia 15 de agosto, então ela gravou esse vídeo ontem. Então parece que essa menina foi sequestrada por alguém ontem, gravou um vídeo desesperada e soltou o celular na porta de uma pessoa pra tentar encontrar ela. Vamos tentar investigar isso um pouco mais a fundo. Assim que o celular dela termina de resetar, aparece um monte de coisa, um monte de aplicativo e um cara chamado Greg tá mandando mensagens pra ela. Mas logo de cara, eu vi uma coisa que chamou um pouquinho mais minha atenção, que é um aplicativo chamado Vlogger, que tinha uma notificação. Que que é Vlogger? É o Youtube da vida? Clicando nesse Vlogger, eu abri e descobri que sim, é tipo um Youtube da vida. É um aplicativo onde você grava vídeos pra você mesmo. É um pouco estranho. E assistindo o primeiro vídeo, ela explica que recomendaram esse aplicativo pra ela, e é basicamente uma sessão de terapia onde ela desabafa pra um vídeo na câmera dela, e aí isso deve fazer ela se sentir melhor. Isso deve ser terapêutico. Só que por enquanto a gente só tem acesso a um vídeo dela, os outros parece que o sistema ainda tá restaurando. E é só um vídeo que ela explica que ela vai começar a fazer vlogzinhos falando sobre a vida dela. Ok, próximo passo, você tá com o celular de uma pessoa desconhecida, o que que você olha? A galeria, pra ver se tem fotos que podem ser importantes para o caso. Só isso. Ok, dando uma olhada rápida pela galeria, ela tem várias selfies, várias fotos dela, e tem uma foto que ela tá na frente de um espelho, e tem um cachorrinho no sofá. Talvez esse cachorrinho seja o Toby. Faz sentido você botar o aniversário do seu cachorrinho na sua senha. Enquanto eu olhava as fotos dela, eu lembrei de um detalhe. No vídeo, ela falou que se você olhasse nos olhos dela, ele ia tá lá. Ou seja, ele tava no reflexo dos olhos dela? Será que nas fotos tem alguém, o sequestrador? Então eu abri uma foto aleatória dela, e dei um baita zoom nos olhos, e tava lá. Tinha alguma coisa lá. Parecia que tinha dois olhos e uma boca, talvez alguém usando uma máscara. Meu Deus do céu! Dá pra ver mesmo, bicho? O que é isso? Depois eu fui pra outra foto, e eu dei zoom no olho dela, e não tinha nada. Eu falei, eita, nossa, será que eu tô ficando louco? Será que realmente não tem nada? Então eu voltei pra foto que eu vi o demônio no reflexo dela, e eu percebi que era só paranoia minha, realmente não era nada. Dá pra ver os braços dela no reflexo, não era um bicho, é só impressão minha, é só eu ficando louco. Calma, vamos com calma, meu Deus do céu. Então eu decidi continuar investigando as fotos dela, e aí eu cheguei numa que parecia que tava corrompida, tava meio bugada. Eu cliquei pra ver ela, e aí eu descobri que é só uma mecânica do jogo, algumas fotos vão tá corrompidas, então eu vou ter que colocar numa ordem específica, e aí desbloquear a imagem pra ver. Então eu ajeito a imagem corrompida, e é basicamente ela na academia, ok? Vendo mais algumas fotos dela, eu finalmente achei uma coisa importante. Tem uma foto dela, que tem um gatinho, e embaixo tá escrito Tobias. Ou seja, o Toby da senha não é aquele cachorrinho, é o gato dela, que chama Tobias. Ok, a gente já sabe isso então. E só pra comprovar esse fato, no dia 18 do set, que é o aniversário dele, tinha uma foto corrompida. Quando eu disse que corrompi ela, era uma foto do aniversário do gatinho dela, ele fazia, ai que bom, tem aniversário, ahhh. Então ela tem um gato chamado Tobias, que faz aniversário dia 18 do set, perfeito. O próximo passo que eu fui ver, era a data da última foto dela. A gente sabe que o vídeo foi gravado dia 14 de agosto, e a última foto que ela tirou, foi dia 13 de agosto. Então ela tirou uma foto dois dias atrás, e foi sequestrada logo depois? Então, ela só pode ter sido sequestrada a partir do dia 13, já que ela tava tirando selfie normal. Eu não imagino que uma pessoa que tá sequestrada vai tirar uma selfie super normal. Outras duas coisas que eu percebi na galeria dela, é que ela tinha muitas fotos com um cara, e muitas fotos com uma menina. Pelo padrão das fotos, o cara provavelmente era o namorado dela, porque eles tinham várias fotos abraçados e dormindo juntos. E a menina provavelmente era só a melhor amiga dela, porque elas tinham várias fotos bêbadas, metendo o louco. Eu continuei dando uma olhada nas fotos dela e não achei mais nada suspeito, então eu fechei a galeria e comecei a ver o que eram os outros aplicativos que ela tinha no celular. Pra ir na ordem, eu abri aquele primeiro que era o Spark, que era um coraçãozinho, e eu percebi que era igual ao Tinder, é exatamente igual ao Tinder. É um aplicativo de relacionamentos, que se você botar pra direita você tá interessado, e pra esquerda você não tá interessado. É literalmente o Tinder. Mas aí eu pensei, peraí, se ela tem namorado, por que que ela tem um Tinder no celular? Bish! Então peraí, vamos pro que realmente importa então, vamos ver as conversas dela. A primeira conversa que eu fui ver, era daquele Greg, que tava mandando mensagem pra ela, e na hora eu já percebi que esse Greg é o mesmo cara que aparecia nas fotos com ela. Então provavelmente é o namorado dela. Mas a conversa deles tava muito estranha. Desde o dia 1º de agosto, ou seja, há duas semanas, ela não respondia nenhuma mensagem do suposto namorado dela. E analisando as mensagens que ele mandou, eles claramente tinham brigado por alguma coisa. Ele tava pedindo pra ela atender as ligações dele, falando, por favor, atende logo, foi você que saiu da linha, você pegou minhas coisas sem minha permissão, eu não tô bravo com você. Mas uma frase muito clichê, específica, já entregou na hora o que que tava acontecendo. Ele mandou um, eu posso explicar, ele tava traindo ela. Então isso explica porque que ela tava ignorando ele, e porque que ela tinha baixado o Tinder no celular. Ela terminou o namoro. Ok, a gente já tem o nosso principal suspeito até agora, que é o ex-namorado que traiu ela, e ela brigou com ele, mas ele claramente não tava satisfeito com a situação. Então, vamos deixar esse tal de Greg de lado um pouquinho. Então agora vamos tentar achar alguma conversa que ela com certeza responderia, pra gente saber qual foi a última mensagem, qual foi o último momento que ela pôde mandar mensagens antes de desaparecer. Foi aí que eu vi que ela tinha uma conversa com a mãe dela, e dificilmente você ignora as mensagens da sua mãe por muito tempo. E no histórico de conversa com a mãe dela, elas estavam conversando super normal até dia 11, e no dia 13 de agosto a mãe dela mandou mensagens e ela não respondeu. Ou seja, no dia 13 de agosto ela desapareceu, que é o mesmo dia da última selfie que ela tirou. Juntando tudo que a gente tem então, no dia 13 de agosto ela foi capturada por alguém, No dia 14 de agosto ela conseguiu o celular e gravou um vídeo desesperada, e no dia 15 de agosto esse celular apareceu na minha casa. Na minha casa. No jogo. Ok, saindo da conversa da mãe, eu vi que ela tinha uma conversa com uma menina chamada Ashley, que só olhando a foto já dá pra ver que é aquela melhor amiga que ela tirou várias fotos junto. Aqui a gente vai achar coisa, hein? Conversa com a melhor amiga é com certeza o lugar onde ela vai ter falado mais coisas. Não. A última conversa foi dia 31 de julho. Como assim? Você passa duas semanas e pouco sem falar com a sua melhor amiga? Que tipo de melhor amiga é essa? Ok, claramente a gente não vai ter nada de útil aqui por enquanto. Vamos sair e vamos ver uma conversa com um cara chamado Merv. A primeira coisa que aparece na conversa com esse Merv é ele perguntando se ela ainda tá namorando. Aí ela responde um pouco seca e aí ele fala, ah, mas as pessoas estão comentando. Então ele claramente dá muito em cima dela. E olhando um pouco mais a conversa com ele, eles são colegas de trabalho e ele fica dando em cima dela o tempo todo e ela não gosta disso. E na verdade ele chega até a assediar ela. Ou seja, além do ex-namorado que traiu ela, ela ainda tem que aguentar um cara que fica assediando ela no trabalho. Nossa, que vida feliz que essa mina tem. Ok, aparentemente não tem mais muita coisa nas conversas dela. Vamos ver o que são os outros aplicativos. O próximo aplicativo que eu tentei abrir foi um aplicativo azul chamado Jabber, que eu não sabia o que era. Mas se você abrir, você vê na hora que é o Twitter, é exatamente igual ao Twitter. Assim que eu abri o aplicativo, ele pediu pra eu logar na conta da Ana. Mas eu não sei a senha do Twitter dela. Então, obviamente, eu cliquei em esqueci minha senha e o Twitter mandou um e-mail pra conta dela. Ainda bem que a única coisa que o celular pedia era a senha que era o aniversário do gato. Então eu coloquei 1807 e abriu o e-mail de resetar a senha. Ok, até que foi fácil. Não, não foi tão fácil assim. Clicando no link de resetar a senha, ele pede três perguntas de segurança. A primeira pergunta era qual o nome do seu animal de estimação? Tobias, a gente já sabe dessa. Beleza. A segunda pergunta era qual o nome de solteira da sua mãe? Eu não faço ideia. O nome da mãe dela tava só como mãe adicionado. Então eu pensei aonde que eu podia pegar o nome inteiro da mãe dela. Talvez na lista de contatos? Abrindo o aplicativo de telefone, indo na lista de contatos, tava lá o contato da mãe dela. E embaixo tinha um e-mail da mãe dela. Lauren Hardy, arroba, cmail.com Ok, então o nome da mãe dela é Lauren Hardy. Perfeito. Responde a pergunta de segurança. Próxima pergunta é qual o filme preferido da Ana? Ok, não faço ideia. Nessa hora eu abri o Surfer, que era o navegador de internet no celular. E fui ver se ela tinha alguma coisa no histórico relacionada a filmes. Não achei nada. Mas um dos sites que tava disponível era um site de uma coisa chamada Iris. E olhando melhor, esse Iris era a empresa que criou o sistema que tava no celular. Era tipo o Android ou o iOS. É o Iris. E esse Iris tava na versão Apple Sauce. Como um bom investigador, são detalhezinhos que são muito estranhos de estar ali. Então eu anotei Iris e Apple Sauce, só caso a gente use mais tarde. Bom, já que no histórico da internet dela ela não tem nada sobre filmes, vamos ver se ela comentou sobre filmes com a melhor amiga dela. Que é o que faz sentido. Lendo com mais atenção a conversa das duas, eu descobri que a Ashley, a melhor amiga dela, perdeu o relógio. Em algum momento elas saíram juntas pra uma balada chamada Vortex Club. E a Ashley ficou com um cara chamado Victor, lá nessa balada. E durante a conversa, a Ana comentou alguma coisa sobre a briga com o Greg. Comentando mais coisas que provam que ele realmente traiu ela. Ok, nada nos sites, nada nas conversas com a amiga. Vamos checar os e-mails pra ver se a gente tem alguma coisa? Lendo os e-mails, eu vi que a mãe dela não queria que ela fizesse faculdade. O que é um pouco estranho. E que ela tentou aplicar pra entrar na faculdade de veterinária, mas ela foi rejeitada. Ela também tinha recebido o e-mail do chefe dela, que escreve tudo em letra maiúscula e é um c**zão. E descobri que ela trabalha num lugar chamado Faraday Safety. E o chefe dela, que é um babaca, chama Tim Faraday. Então os e-mails dela também não tinham nada sobre filme. Então, no fim, a gente não tem escolha. A gente vai ter que mandar mensagem pra esse Greg. O Greg tava perguntando, onde você tá? Por que você não foi pro trabalho hoje? Aí eu respondi que não era a Ana e ela tinha perdido o celular. Até agora esse Greg era o meu principal suspeito. Mas uma coisa que me deixava um pouco estranho é que ele tava tentando falar com ela desesperadamente. Então, ou ele tinha sequestrado ela e tava mandando mensagem pro celular dela pra fingir que era inocente, ou ele realmente não fazia ideia de onde ela tava. Então eu expliquei pra ele que na verdade não era a Ana e que ela perdeu o celular e de algum jeito esse celular foi parar na frente da minha porta. E aí ele perguntou, mas por que ela deixaria o celular na frente dessa porta? Aí eu falei, eu acho que ela tá em perigo. Aí ele perguntou, por que você acha que ela tá em perigo? Aí eu mencionei o vídeo que a gente viu que ela falava pra não ir atrás dela. Aí ele mandou eu enviar esse vídeo pra ele. Mas eu preferi não enviar. Até agora ele é o nosso principal suspeito, não dá pra confiar nele. Melhor não enviar esse vídeo. Aí ele me ligou e só perguntou coisas genéricas. Perguntou tipo, Oi, quem é você? Cadê a Ana? E ele terminou a ligação com, Bom, eu tenho que fazer alguma coisa agora. E desligou. Tá, esse cara é muito suspeito. Não é possível. O cara se esforça pra ser suspeito. Logo depois disso, Alguém mandou mensagem pra Ana no Tinder. Eita. Era um cara chamado Taylor. Dando uma investigada nas conversas do Tinder, Parecia que nenhum cara agradava ela. Ela cortava as conversas muito cedo. Mas enfim, tava todo mundo offline E a pessoa que me mandou mensagem era esse Taylor. Então eu abri a conversa dele E ele tinha mandado algumas cantadinhas, engraçadinhas e tal. Aí eu respondi, Eu não sou a Ana agora. Aí ele respondeu, Hum, você gosta de fingir que é outras pessoas? Aí eu falei, Sim, eu vou ser a sua enfermeira Rosita. E aí ele respondeu que esse negócio de fingir que é outra pessoa, Fazer piadinha não tinha nada a ver com a Ana. Como assim? Como ele sabe o que que a Ana é? Será que eles conversaram antes, mas ela deletou o histórico? Aí ele perguntou o que que tava acontecendo. Eu expliquei que ela perdeu o celular e eu achei e tava tentando encontrar ela pra devolver. Aí ele mandou, É verdade, encontrar meninas é tudo que você faz no Tinder. Meu Deus, esse cara... Conversando mais um pouco com ele, Ele perguntou se eu li as mensagens dela pra tentar entender o que tava acontecendo. Eu falei que li e falei que ela conversava com esse tal de Greg. E aparentemente, esse Taylor não sabia que esse Greg existia. Então, ela realmente superou meu amor e tava tentando encontrar um outro cara. Ok, depois de conversar um pouco com esse Taylor, Eu decidi só dar uma olhada na galeria de novo, Pra ver se tinha alguma coisa que eu não tinha visto. E realmente, eu tinha esquecido de ver a parte de vídeos. E ela tinha gravado um vídeo dia 13 de julho, ou seja, um mês atrás, Que era muito estranho. Ok, é definitivamente um vídeo um pouco estranho, Mas é muito tempo atrás, faz mais de um mês. Provavelmente não é nada importante. Depois de ver esse vídeo, o Greg me ligou de novo, fazendo mais draminha. Mano do céu, que cara chato, esse Greg é insuportável. A única coisa que ele faz é atrasar a investigação perguntando um monte de coisa óbvia. Meu Deus, o cara chato. Depois disso eu fui falar com o Taylor mais um pouco, E aí ele perguntou, mas será que ela se matou? E obviamente é uma coisa que passou pela minha cabeça, Mas não é bom tirar a conclusão precipitada. O bom é a gente analisar todos os fatores que a gente tem, E depois tentar concluir alguma coisa. Aí o Greg vim me encher o saco mais ainda, Aí eu cheguei e mandei a real na cara dele, E falei que ela já tinha até instalado o Tinder. Aí o Greg quis ficar pistola, porque a mina tinha instalado o Tinder. Mano, você traiu ela? O que você quer da vida, irmão? Ele perguntou se ela já tinha falado com alguém, E eu falei que sim, que ela tava conversando com um cara chamado Taylor. Aí ele quis ficar mais pistolinha. Eu falei, mano, mudando de assunto pra uma coisa que importa, Me diz o filme preferido dela, já que você é o namorado dela. Quer dizer, o ex-namorado dela. E adivinha só, o suposto super-namorado da hora, Não sabia o filme preferido. Como você não sabe o filme preferido da sua namorada, irmão? Aí ele sugeriu falar com a Ashley, Que é a melhor amiga dela, que provavelmente ela saberia. Mas aí ele sugeriu não falar pra Ashley que não era a Anna. Ele sugeriu fingir que era a Anna, pra Ashley não entrar em pânico. Ok, hora de falar com a Ashley. Nessa hora a Ashley tinha mandado uma mensagem, falando alguma coisa sobre o Greg, E falando que ela viu a Yolanda. Ok, quem é a Yolanda? E ela tava zoando essa Yolanda, porque ela tava segurando uma sacola, Num lugar chamado Ferries and Cane. E zoando que ela comprava coisa pra outras pessoas. Que o trabalho dela era comprar coisa pras outras pessoas. Ou seja, se o assunto é o Greg, e ela tá falando de uma outra mina e zoando outra mina, Provavelmente essa Yolanda é a amante que o cara pegou. Ok, eu continuei fingindo que era a Anna, e eu fingi que eu tava fazendo um teste de personalidade. E perguntei tipo, Ah, eu não tenho muita certeza, qual filme você acha que é o meu preferido? E aí a Ashley respondeu, Como assim você não sabe o seu filme preferido? Você só sabia falar dele, é o Dog's Purpose. Yes! Temos o nome do filme! Que maravilha! Nossa Senhora! Eu sou um profissional em me passar pelos outros. Ok, finalmente vamos entrar no Twitter dela. Abre o Twitter, escreve o nome do filme preferido, a Dog's Purpose. Tadá! Entramos no Twitter dela. Nossa Senhora! Somos hackers profissionais! O primeiro tweet que apareceu era uma piadinha do Taylor, E aí eu respondi kkkk boa, porque dava pra esconder. Desculpa, nunca consegui. Aí eu comecei a dar uma olhada no perfil do Twitter dela, pra ver o que ela tweetava. E ela tweetava umas coisinhas meio genéricas, falando, Sobre o trabalho dela, ou sobre sorvete, o que ela tava fazendo. E aí de repente, do nada, aparece uma notificação no Twitter. Aí eu clico pra ver, e é ela. Ela tinha acabado de twittar, há um minuto atrás, uma selfie dela. Como que ela tweetou se eu tô com o telefone dela? Como ela tirou uma selfie? Ela não tinha desaparecido? O que que tá acontecendo? E era um tweet dizendo que tava muito calor e ela ia ficar em casa o dia inteiro. Se ela tava em casa bem, com o celular, por que que ela não responde ninguém? Por que que era aquele vídeo? Como que ela tweetou? É o que a gente vai descobrir no próximo episódio de Simulacra. Muito, muito, muito obrigado por ter assistido. Muito obrigado pelo seu gostei, pelo seu feedback, pelo seu like, comentário, se inscrever. Sério, de coração, muito obrigado pelo apoio. Espero que essa série seja boa e que você esteja interessado. Vejo vocês no próximo episódio e até lá. Tchau, tchau.